Olá, para você que acompanha a WebTV Velho Chico, a gente está aqui para deixar você muito bem informado. A gente está aqui nos nossos kitnets, aqui na Beira Rio, em Canindé, nessa quarentena que para a gente está sendo maravilhosa. Pelo menos nós teremos um tempo para a gente, eu e a minha querida professora Eli, estamos curtindo muito essa quarentena. Você sabe, o coronavírus é muito sério, muito sério. Quarentena, certo? Isolamento social. Quarentena não é férias. A gente vê muitas pessoas nas ruas, a Praia de Canindé com pessoas, ainda alguns quiosques abertos. Quarentena não é férias, certo? Então a gente fica muito triste quando as pessoas estão desobedecendo às determinações das autoridades sanitárias, dos gestores municipais. Mais uma das informações. Olha, a gente gostaria de agradecer ao grande jornalista, o renomado jornalista César Cabral por repercutir em uma matéria nossa e a gente relata aqui agora. E também, atenção Canindé de São Francisco, vamos deixar vocês muito bem informados. Atenção Canindé de São Francisco, uma notícia bombástica, uma notícia bombástica e que pode mexer com o cenário político este ano. Pode ser que tenha uma junção do prefeito Ednaldo, juntamente com a ex-gestora Rosa Maria, está havendo um namoro, um namoro político e a gente que conta, agora, essas informações para vocês. Olha, eu quero começar aqui lendo uma nota do jornalista César Cabral no seu site, o Radar SE. Vai lá, acessa lá, Radar SE.com.br e você vai ficar também muito bem informado. Olha, ele diz o seguinte, tem uma nota aqui, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, sem partido, está bem cotado para o pleito deste ano. Não é à toa que a vaga de candidato a vice, na sua chapa, continua muito disputada. Durante a semana que findou, o deputado federal Laércio Laércio Oliveira, do PP, dos progressistas, disse que seu partido está na briga por esta vaga e que tem quadros qualificados para tal. Na coligação majoritária de Edvaldo já estão certos o MDB, PSD, PSC, PV, PCdoB, PROS e possivelmente o AVANT. A única questão curiosa que eu vejo aqui é o PP, partido, o progressista, tido como o único partido de direita do Brasil, fazendo coligação com o Edvaldo Nogueira, já que o Edvaldo Nogueira até ontem era comunista, era do PCdoB. Enfim, vamos esperar o que vai dar. Olha, o César Cabral também repercutiu e foi um auê lá na capital sergipana. Ele disse o seguinte, deu na TV, em sua coluna, acessa lá, radarse.com.br, você também vai ficar muito bem informado. O radialista Márcio Aragão disse através da sua Web TV Vero Chico, canal disponível no YouTube, que existe no Alto Sertão Sergipano, um movimento que quer pedir a prisão do Roberto Araújo e do deputado federal João Daniel, com base na Lei 7.170, a Lei de Segurança Nacional. Segundo o apresentador, esse que vos fala, os dois, com, em aspas, a cuca cheia de cachaça, andam espalhando mentiras através de uma emissora de rádio de Canidé, da Noce. César Cabral, muito obrigado mesmo por você repercutir essa informação e não tenha dúvida. Nós, assim que passar essa quarentena, nós vamos solicitar, sim, a prisão desses dois mentirosos, desses dois calhordas. Olha, pessoal, aqui em Candeto São Francisco pode haver uma reviravolta no cenário político. Uma fonte nossa, da capital Sergipano, nos informou com 100% de certeza que está existindo um namoro político entre o prefeito, o atual prefeito Ednaldo da Farmácia e a ex-prefeita Rosa Maria. A ex-prefeita Rosa Maria está sendo meio que desprezada aqui em Candeto São Francisco por alguns grupos que estão se formando, inclusive um candidato que já se diz eleito, já sai por aí nas ruas dizendo que está eleito, que está eleito e que não vai ter disputa esse ano, certo? A gente está falando do Cacá Andrade, que infelizmente, infelizmente, já foi visto e fazendo também um namoro político com o ex-prefeito Heleno Silva. Para que vocês lembrem muito bem, o prefeito Heleno Silva ganhou uma eleição contra o saudoso Orlandinho, irmão do Cacá Andrade, expondo as mazelas, as feridas, expondo os erros da gestão do saudoso Orlandinho Andrade, do seu secretário, do próprio Cacá, dizendo que era autoritário, que rasgava bilhetes e tudo mais. Vocês conhecem essa história, mas os dois hoje já estão juntos. E aí, desprezando, essa aqui ainda é uma liderança em Canidé, uns gostam, outros não, a ex-prefeita Rosa Maria. Vamos aguardar, vamos ver, mas que é fato, é fato, e pode repercutir aí, meu amigo César Cabral e todos, está existindo um namoro político entre o prefeito Heleno da Farmácia e a ex-gestora e a ex-prefeita Rosa Maria. Ela é que ainda tem um grupo ligado a ela, o ex-prefeito quer queira quer não, desculpe, o prefeito quer queira quer não, ainda tem um apanhado político, ainda tem uma densidade eleitoral, por ser o atual gestor, sim, claro, sempre tem. E a gente fica aguardando as cenas dos próximos capítulos. Pode ser que tenha uma reviravolta na política de Canidé, na campanha Canidé de São Francisco. Rosa Maria entrando no jogo, entrando forte, fazendo esse namoro político com o prefeito Canidé de São Francisco. Não existe eleição ganha antes de abrir as urnas. Tem muita gente por aí dizendo o já ganhou, o já ganhou. Bom, nós vamos ficando por aqui, vamos aguardando os últimos acontecimentos, vamos deixar você muito bem informado. Vai lá, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação. Nós estamos aqui de quarentena, mas também estamos deixando você muito bem informado. Se inscreve no nosso canal, você vai nos ajudar muito. Pega esse conteúdo, joga aí nos seus grupos de WhatsApp, faz todo mundo saber de que em Canidé de São Francisco não existe aquela história do já ganhou. Rosa Maria entrou na disputa aí, né, e pode ser que consiga virar o jogo. Nós vamos ficando por aqui, na nossa quarentena, na nossa maravilhosa quarentena. Um abraço a todos. Web TV Velho Chico, um novo jeito de se comunicar.